Salve, salve família! Eu sou o Júnior Baiano com mais um vídeo pra vocês e o teste de hoje é do Fortnite no Ryzen 7 3700 com a RTX 3060 Ti. É isso mesmo, eu sei que você está curioso, todo mundo aí de casa que gosta de jogar Fortnite, quer saber o desempenho que essa máquina tem, na verdade que essa placa de vídeo tem, então acompanha os testes que eu vou testar com tudo no épico e depois com a distância de visão no épico e o resto tudo no low. Então fique ligadinho aí no vídeo, se você quiser algum jogo que eu não tenha feito ainda o teste é só você comentar aqui embaixo, deixa o seu like e não esquece de enviar pro seu amigo, aquele seu amigo que quer comprar a 3060 e quer fazer o upgrade, aqui na login você encontra essa placa de vídeo com um preço maravilhoso, então só deixa o likezão e vamos pro vídeo doidão! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.